A Mãe A Mãe É só É ó E aí Cora pra passar! E aí Pai da bola Bate no salão Rapaz Cavala Não tem um mês Deixa attack A Iueca Bate Bate O que é isso? Ei, não sugirem nada, os dois sugirem nada. Você é porrada, você é loucada. Se der porrada, é ruim. Ei, vizinho. Vizinho. Ele vai bater primeiro para o Ivo. Tira para o Ivo, Miguel. Ô, mas choque soltado, choque, choque. Não, mas agora resolveu a final. É, irmão. Pode bater um, pode bater um. Não esquece que o espaço é diferente aí. Deixa eu apitar. Deixa eu apitar. Calma. Se for bater forte, já era. Vai rar ele. 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 Vai rar. Vai rar. Vai rar ele. Miguel, marca aí, Miguel. Vem pra lá. Vai rar. Vem pra lá. Deixa o cara bater. Vem pra lá ó. Se não, vocês vão ficar perto de um cara que vai bater aí. Ei rar mais. Ei rar mais. Ei, olha essa brincadeira com essa blusa aí, meninos. Olha aí ó. Pega! 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 E aí, o que é? Pega! 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 É 5! Pega! Pega. Pega. Pega! Apol imagei. A história do 1979 . Miguel tá contando lá, vizinho, te preocupa em bater o pênalti lá. Pega ali, fruto. Mão de produto todo com os outros aí, aí não fecha a prisão do tempo. Vamos lá, cê, vai, é! Vamos lá, cê, vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Vai decidir, né? É, chute, dois gols. Olha que burro. Olha, bora, bora. Olha, bora, bora, bora. Olha, bora, bora, bora. Olha, bora, 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 bora. Eu vou errar também. E aí, calma, Renato, tem mais dois chutes aí. E aí, que agora é o acerto. E aí, se fizer doido, é fechar a porra da bola aí. Aí, olha o seguinte, viu? Loucura, louco da porra. Se empatar, mais três chutes. É o seguinte, se empatar, mais três chutes. Tá empate, tá empate, vamos lá. Não, 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 não. É o acerto, é isso aí. Loucão! Loucão! Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vira atenção. Peraí. Lógico, não vou dizer que vocês tão atrapalhados. Vira, mãe, mãe. Mãe, já, mãe. O time dele é o 5. Não, não, falta ele. Esse é o tipo de vocês aí. Fala, Mãe. Tem vizinho? Tem vizinho. Consegui fazer o gol, empata. Se não, ele leva. Dá atenção, senhora. Decisão. Vai, Mãe. Vai, Mãe. Vai, Mãe. Campeão. 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 Próximo. Tchau, já. Eles vão jogar com o Leandro e o Diego. Não vai parar de ser semelhante. Tchau.